E daí galera, estamos aqui para mais um Boxing pra você! E dessa vez vamos falar um pouco aqui das ferramentas que compramos para fazer uma jardinagem. Nosso jardim não está essas maravilhas e também o money estava curto. E a gente foi postergando, postergando e o negócio endoidou, já dá pra caçar. Aqui no meu jardim até que tá mais ou menos, mais ou menos. Mas o terreno do vizinho tá sinistro e nós vamos então fazer ali uma limpeza. E para isso nós precisamos afiar aqui a nossa foice pra dar umas foiçadas por ali. Porque dá o money curto, não dá pra pagar o rapaz da roçadeira. Por enquanto, né? Então vamos para o unboxing que a gente comprou aqui diretamente do Amazon. Ele veio os dois itens, eu não percebi lá na hora da compra, mas aparentemente veio do mesmo vendedor. Então, Amazon, veio aí uma lima pra nós afiarmos a foice. E também veio um alicate. O alicate é aquela chave essencial, né? Pra famosa gambiarra. E nós temos uma gambiarra ali pra fazer, que é uma adaptação de um lixeiro, né? Pra que o nosso lixo fique numa altura aí, para que os docks, 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 não venham dar aquelas rasgadas nos plásticos e espalhar os lixos por aí, né? Tem uma lixeira coletiva ali, mas a galera não tá cooperando. Eu acho que a prefeitura vai acabar até retirando ela dali, hein? Então, pra nós abrir aqui a nossa encomenda, vamos pegar o estilete modo raiz. Esse estilete aqui modo raiz daqueles que a gente usava na escola, né? Eu, na verdade, fiz ele justamente não pra escola, né? Faz tempo já que a gente não estuda na parte escolar. Porém, porém, a gente precisava de um estilete ali pra fazer os cortes de alguns adesivos. E, então, fomos ver o estilete tradicional. Tava na casa dos seis, sete reais aqui na época, né? Aqui na nossa cidade, aqui onde eu moro. E o apontador estava um e cinquenta, né? Então, eu digo, meu irmão, venia cá! Comprei um apontador, fui lá, tirei a gilete dele. E fui ali, peguei o tubo de caneta que já estava gasto e automaticamente fiz um estilete raiz. Vamos aqui, então, essa aqui é a lima, né? Pra nós afiarmos a foice e fazer a roçada, né? Então, vamos aqui fazer o corte, né? Mais um aqui no plástico bolha. Tá feito, então, o corte inicial aqui. Vamos sacar a lima que veio bem embalada, no caso. Eu comprei lá na Amazon, paguei treze reais. Rapaz, hein? Eu olhei lá, achei, pô, a lima pequena, mas não. Tem aí, apesar de que eu já tinha visto lá, ela tem aqui um palmo, né? Mais um pouquinho. Então, segundo aqui, dez polegadas, né? Ah, não, duzentos e cinquenta milímetros e dez polegadas. Dez polegadas deve dar aqui aí uns vinte e dois centímetros, né? Apesar de eu ter visto lá no dia da compra. Então, aqui tem mais um prastiquim, né? Aqui, então, vamos usar o estilete que já perdeu um pouco do fio, mas mesmo assim ainda está cortando, né? Faz tempo que nós temos esse estilete aí. Ele está até uma enferrujadinha, né? Apenas que essa lima aqui não dá para afiar o estilete. Mas também, não sei quanto está um apontador agora, mas é só comprar um outro apontador. Muito bem. Está aqui, então, essa lima. Vamos fazer o... Aqui, tirar o plástico dela. Tem mais um plástico aqui. Agora sim. Bom, vamos ver se serve aí, né? Era para afiar negócios gerais, né? Mas, olha, ela tem aqui, ó, grosna. Também aqui dá para afiar, então, a foice, né? Ou esperamos que dê, porque, geralmente, é aquelas risquinhas atravessadas, né? E essa aqui eu não prestei atenção na hora da compra, mas ela é aquele tipo uns favinho. Mas acredito que seja universal, né? Aí, então, está aí a lima daqui. Amanhã ou depois, aí, vamos afiar a ferramenta, então, ou tentar afiar, né? Para a gente conseguir fazer a roçada ali e limpar, né? Já dá para caçar aí para dar uma ajeitada aí na frente da casa, né? O meu terreno aqui está dentro do padrão da limpeza, né? Mas o do vizinho, que, inclusive, eu faço uso, né? Ficar embaixo da laje nos dias mais calor e tal e coisa, coisa e tal. Então, vamos aproveitar e vamos fazer, então, aí a limpeza. Tá, então, a lima, o alicate. Paguei R$ 22,00 no alicate. Não é aquele alicate. Nossa, que alicate, né? A marca, principalmente, né? Vamos ver aqui agora o produto. Está aqui. Ele vem no mesmo pacote, né? É a ferramenta essencial aí para a famosa gambiarra. Está aqui o bicho. Aí, ó. É, o alicate eu achei que fosse um pouquinho maior, né? Mas, pelo preço que foi pago, o importante é ele ser bom. Vamos ver. É, está bem lubrificado aqui. Vamos ver a questão do corte. Por ser novo, está bom. Mas é, para o que eu vou fazer, que é só gambiarra, esse aqui já resolve o meu problema. Lembrando que ferramentas na Amazon é hiper mega blaster barato. O Alima eu paguei R$ 13,00 e o alicate R$ 22,00 com frete grátis. O frete meu, no caso, foi grátis devido que eu sou Amazon Prime. Amazon Prime, R$ 14,90 por mês. Você assiste séries, filmes, esportes. Tem direito também aos e-books grátis aí na Amazon. E revistas como a Veja e outros, e outras aí, quatro rodas, enfim. Também com acesso gratuito aí na Amazon. O link aí na descrição do vídeo para você ser Amazon Prime. Ou quando você for fazer a compra, você pode optar ali em ser Amazon Prime. Primeiros 30 dias é grátis e você pode cancelar quando quiser, sem taxa nenhuma. Gostou do vídeo? Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal, marque o sininho de notificações. E até a próxima!